A gente está conversando com o Marcos Ianck, professor sênior de agronegócio do INSPER, coordenador do Centro INSPER AgroGlobal, Fábio França. Professor, boa tarde para o senhor. Eu citei ainda há pouco a projeção de crescimento do PIB do Brasil, a projeção feita na Conferência da ONU para Comércio e Desenvolvimento. Na verdade, um recuo dessa projeção de 1,8% para 1,3%. Apresentei esses números para o ministro Maílson da Nobre e ele falou, esses números ainda são muito otimistas, o projeto menos do que isso. Aliás, e a gente se acostumou a ver o agronegócio sempre responsável por puxar o PIB do Brasil para cima. Historicamente, é isso que acontece. Como é que essa conta vai fechar a partir de agora? Na recuperação econômica do Brasil, vai ser fundamental a participação do agronegócio ainda para puxar, quem sabe, a recuperação do PIB nacional nos próximos anos? O senhor citou aí, a exportação é importante, mas o abastecimento interno também é fundamental. A conta ainda vai ser essa? O agro é fundamental para que o PIB retome o crescimento em algum momento? Não tem a menor dúvida, né? Porque nós estamos falando de um setor que vem crescendo a taxas mais altas do que os outros setores da economia, até porque ele é puxado pelo mercado internacional, então ele sofre menos com o baixo crescimento brasileiro nesse momento, né? Cerca de 40% do que a gente produz em agro é exportado, né? Então, a gente tem esse vetor internacional funcionando bem. O agro hoje representa 50% das exportações brasileiras, né? Então, ele também traz divisas para o país, ele evita problemas de balança comercial, balança de pagamentos, né? Então, eu acho que essa contribuição do agro é muito importante e o agro não parou, certo? É o que eu disse, o ano passado foi o melhor ano da história em termos de valor das exportações e esse ano a gente pode ter um impacto de falta localizada de fertilizantes, mas eu tenho certeza que os agricultores vão continuar se aproveitando desses bons preços. Temos que torcer para que não tenhamos problemas climáticos, né? Porque o que a gente tem visto em diversos países, inclusive em função da mudança do clima, são quebras de safra por conta de seca, né? Nós tivemos uma seca na safra anterior, na segunda safra de milho, né? Que acabou quebrando por causa de uma seca e agora nessa safra tivemos uma seca muito forte no sul do país, além das geadas no meio do ano que afetaram cana, café, pastagens e outros, né? Então, vamos torcer para que o clima ajude e vamos torcer para que a falta de fertilizantes não aconteça, quer dizer, a gente já sabe que os preços vão ser altos, o nosso custo de produção da agricultura subiu como nunca, né? Esse é um ponto muito importante, porque o fato lá do petróleo ter subido, nós tivemos problemas também na questão de fornecimento de defensivos, as principais indústrias de máquinas e equipamentos estão atrasando suas entregas por problemas na cadeia de suprimento de peças, né? Então, eu acho que a gente já viu aí um aumento de custo enorme, mas os produtores, se estiverem trabalhando com esses preços altos internacionais, eu acho que vai ser muito positivo. É claro que há um outro fator relevante que a gente não sabe o que vai acontecer, que é a taxa de câmbio, né? Porque uma coisa que os agricultores que exportam gostam é câmbio desvalorizado, né? E a gente está vendo nesse momento uma valorização do real, né? Que pode também impactar toda essa equação aí. Mas eu não acredito que o agro pare, certo? O agro, ele trabalhou à plena potência durante a pandemia, e nesse momento, com as oportunidades que eu já falei, principalmente na área de grãos, eu tenho certeza que os produtores vão plantar o que puderem e vão tentar minorar o problema do fertilizante.